Ai, calma! Calma não! Caraca! Calma! 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 Meu pai! Calma! Calma não há ainda! Calma não há ainda! Calma não há ainda! Calma não há ainda! Calma! Calma não há ainda! 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 Vamos lá, vamos lá. Sancho! 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 I thought it was a good idea. Let's go, Jess! Sancho! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.